Música Fala ai, se eu sou o Bricka Fora Pra Cargar Estamos aqui com mais um vídeo de Play 2 no canal E galera, o Play 2 não é só de um jogo, é de 5 jogos como você pode ver aqui Decisório Psico, Tanque, Summortiro e o joguinho normal que é de bater a cabeça morreu E o de blá blá blá, não me esqueci o nome Mas bom, hoje estamos sem Facecam por motivos bem irritantes Primeiro, a minha roupa tá na máquina e eu tô sem camisa então né Vamos, vamos Vamos, segundo, não é, é, só tem um mesmo Mas bom galera, é esse, vamos lá eu começar essa jossa aqui Então eu vou gravar esses minigames ao longo Pera ai, minha câmera Eu vou gravar os minigames ao longo desse episódio, tá Então vamos lá Vou começar pelo, pelo, o do Tanque né Deixa eu abaixar o volume aqui É, pronto Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3 Bom, no meu caso você vai jogar pra 1 né Eu sou o carro vermelho E qual é meu objetivo? Meu objetivo é esse Eu sou vermelho tá galera Meu objetivo é simples Isso que eu tô fazendo agora Destruir, meu amigo Destruir Toma, destruir os meus inimigos Bom Destruindo isso, você tá vendo ali Que no botão vermelho, que eu tô apertando agora Tá, eu tenho dois Pontinhos, né Três agora, porque eu matei o verde E conforme isso, quando acabar Aí vai decidir quem for primeiro Quem tiver mais pontos E o legal, se você tiver computador Dá pra você Jogar online com outros Jogadores, mano, e é muito Bom, velho, muito Bom Ai, caraca, morri Pera aí, galera, tamo jogando Uma partidinha aqui, maneiro Toma, aê Vamos ficar em primeiro lugar Vamos lá, vamos lá Calma, calma É meio complicado pra jogar isso Mas se você quiser, eu vou trazer aqui Jogando com outros Outros youtubers Aí, galera Ficamos em primeiro Como você pode ver O amarelo em segundo O azul em terceiro O verde em último Bom É assim que vou ser nesse jogo Mas se esse for o play to Galera, espero que tenham gostado Se gostou dele, que não gostei É favoritos E é nóis Valeu Falou E Tchau 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 Tchau